Vou buscar as novinhas bem voz Seu agradecimento é ensinar de barra Está certo se for ver Que o clima tá gostoso Que o clima tá gostoso É o beat, o go o Panteiro é a Avaquim Divagamente, devagaricamente, devagarão Se não vinha com a Mei Se não vinha com a Um, com a Um, com a Um, com a Um Se não vinha com a Uma Bomte Vem comigo, vem comigo!